É a primeira vez nos mais de 70 anos da PUC que um cardeal prefeito da congregação para a educação católica vem à universidade. Eu entendo que isso acontece porque o Papa Francisco tem uma especial preocupação com a educação, com a educação voltada para as questões sociais, com a educação aberta para o mundo, com a educação comprometida com o mundo mais justo e o prefeito então vem fazer uma visita que é para nós honrosa porque mostra que a nossa universidade está, digamos assim, no mapa do Vaticano e ao mesmo tempo ele nos dá um recado que o Vaticano espera que a PUC seja uma universidade cientificamente livre e soberana, mas também comprometida com questões e causas sociais. A escola teria que ter uma sua autonomia porque é a busca, a pesquisa do que é lindo, do que é verdadeiro, do que é bom para cada criatura humana. Obviamente, as instituições, incluídas aquelas do Estado, mas não só elas, essas instituições possam intervenir, possam contribuir, mas tem que lembrar que quem tem a escolha para a educação é a família. E, enfim, o Estado e também a Igreja, como todas as instituições particulares, elas se colocam ao serviço do povo, não para impor, mas para propor. E, para ser democrático, um Estado precisa permitir várias propostas. Propostas que sejam a escolha das famílias e dos jovens e não uma imposição, como um monopólio, como uma ideologia de uma dessas instituições. Era o Estado, quando vira ideológico, ético, era a Igreja, se quer impor e não propor, e era as famílias, se não deixam os filhos livres de escolher o próprio caminho. O que tem um papel educativo, formador de pessoas para a sociedade, portanto, um papel importante, sem dúvida, de pessoas que possam desempenhar uma liderança positiva para o discernimento, consciência crítica, depois uma consciência propositiva para os caminhos de saída da situação em que nós nos encontramos no Brasil. O Papa Francisco convida todas as universidades católicas a abrir-se à sociedade para levar uma mensagem de progresso verdadeiro, de solidariedade, a proposta para as nossas instituições de elaborar não somente ideias, mas também projetos. O cardeal Versaldi deu a nós o caminho, na verdade indicado pelo Papa Francisco. O Papa Francisco tem falado muito daqueles que são descartados pela sociedade. E aí a gente entende os desempregados, os migrantes, os pobres, os abandonados. Então, é junto deles que a gente tem que fazer uma aliança, é com eles que a gente tem que fazer uma aliança. É com eles que a PUC São Paulo tem que trabalhar, tem que dar uma atenção especial, com toda a sua estrutura acadêmica, com tanta excelência, perguntar o que está sendo feito a nível de extensão com esses que são, na palavra do Papa Francisco, os descartados da sociedade.